Geovana fala a letra e o Pedro, que está vendado, encontra no alfabeto em braile, feito com grãos de feijão. Assim como brincadeira, as crianças enxergam um pouco da realidade dos cegos. A gente consegue ver o que elas enxergam, que é nada, né? Tudo preto. Mas é muito legal aprender isso. A ideia de criar essa vivência é da professora Denise Alves. Ela recebeu na sala de aula dois alunos cegos, o Henrique e a Evelyn. E percebeu que o aprendizado com eles deveria ser repassado para o máximo de pessoas possíveis. Eu entendi a importância do deficiente ensinar aquele que tem a visão. Então foi essa troca, foi uma inversão naquele momento. Eu saí do papel de professora para ser aluna. O projeto Braile para Todos é desenvolvido em todas as turmas da escola municipal professor Percival Xavier Rebelo, em Goiânia. A professora Denise chamou a Thálita, colega de mestrado, para ajudar nas aulas. Ela ficou cega aos três anos. Foi alfabetizada em braile, mas teve que estudar numa escola com alunos que enxergam e superar muitas dificuldades. Eu acho muito importante também para a vida desses alunos que com certeza eles serão adultos, menos preconceituosos, farão com que a sociedade aceite mais o próximo com suas diferenças, com seus limites, com suas limitações. Eu já percebi aqui que tem colegas que vão me mostrar alguma coisa, os aluninhos aqui vão me mostrar alguma coisa, pega minha mão, me mostra o que eles querem que eu veja. Então se eles já entenderam o recado, não, ela não enxerga com os olhos, mas ela pode enxergar com o tato. Ela também levou a máquina que escreve em braile para os alunos lerem as palavras. A palavra é querida. É bom que a gente aprende coisas novas. A gente pode falar, se a gente não conseguia falar, não precisa fazer mais bule. É muito legal. Quando eles estão participando, fazendo esse uso, por exemplo, da venda, a gente observa que eles estão realmente vivenciando, vivendo algo profundamente. Mais de 300 alunos estão participando do projeto Braile para Todos, só que muito mais pessoas foram impactadas. Gente que enxerga, mas não via essa realidade. Tudo começou a mudar quando as crianças começaram a fazer os trabalhos em casa com a participação das famílias. É como se o universo se abrisse. A Aline e a filha Milena criaram livrinhos com objetos para serem apalpados e depois identificados com as palavras em Braile. A gente quis entrar no mundo do próximo e querer descobrir cada dia mais um pouquinho do deficiente visual. Eu não sabia nada disso. Eu pensei, ah, isso daí são os pontinhos. Mas não, isso dá para escrever muita coisa. É super divertido estudar isso. Eu adorei. E nesse processo, quem inspirou tudo isso se sente incrível. Um verdadeiro mestre do Braile, não é Henrique Carlos? Ficou tudo bom. É eu que ensinei os meus amigos a ler Braile. Evelyn também acredita que está numa sala pensada para ela. Nossa, achei muito bom. Ninguém me machucou esse ano. E assim, a professora Denísia, que enxergou com o coração a realidade dos alunos cegos, está dissipando as trevas do preconceito. Trabalhar com todos é isso. É chamar todos para construir uma escola democrática com respeito e com amor.